Ah, é o nome do jogo aí, pô. É terrorzinho, terrorzinho. Mas tá, ó, Salmo 5, 9, barra 13. É o KD, né? Matou 5, morreu 9 e deu 13 assistência. Não é isso? Isso! É esse que a gente vai jogar. Ah, eu acho que ele não tem. Eu acho que é só PC o controle, né? Ah, o menu já é o... Eu acho que isso não dá de jogar no controle, mano. Obrigado. Obrigado pelos steps, steps. Ih, já começou desse jeito, mano. Já começou o boneco caído. No escuro. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, olha o menu do jogo. Meu Deus, vou ter que jogar no mouse e teclado. Como os incas faziam. Vixe, é outro backroom da vida, né? Cara, por que como o boneco tá andando como se tivesse... Bêbado. Mouse, teclado, controle? Só se for FPS, Steambugs. O resto... Não vale. O resto é inválido, teu argumento. Vai jogar jogo de corrida, então, no teclado? Tá lembrando Visage? Não joguei Visage, mano. É bom também? Souls-like? Pô, mas todo mundo joga no teclado, pô. Souls-like. Só o torque, não. O cara tá tocando a musiquinha mó relax, mas o clima do jogo não é relax. Meu Deus, eu já me tranquei no jogo. Faz cinco minutos que eu iniciei. Eu não sei o que tem que fazer. Opa. 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 Tchau, tchau. Nossa, eu me assinei com a minha própria sombra. Eu pensei que tinha alguém atrás de mim, cara. Nossa, me deu, eu não me mexi, cara, eu só fiquei assim, ó. Pô, se vocês estiverem no fone, aumenta o volume, tá? Você é cagão? Ah, cara, tipo, eu jogo, eu sei que eu vou levar susto, mas eu jogo, tá ligado? Porque o susto faz parte, né? Não tem como você não levar susto. É, esse aqui eu não sei se... Viu? Cara, eu tô escutando a mulher falando, mano. Eu tô escutando a mulher falando, mano. Uma velha de camisola, sempre é uma velha, né? Que corre atrás da gente. Olha, tem um corpo. Nossa, eu tô todo zoado. Eu vou tomar muito cagaço nisso aqui, né? Com certeza. Tem que fazer, cara. É, terror, Gab. Já tomei uns três cagaço aqui, já. Dois infartos. Ai, meu miocárdio. Você não viu o outro que eu joguei de terror lá de Back Rooms? Pelo amor de Deus, cara. Tem um bicho fino correndo atrás de mim lá. Tá aí no buraco. Nossa, eles perderam muito de, tipo, você espiar aqui, ó. E pegar e vir um rosto, tá ligado? Do outro lado da porta. Nossa. Aqui era a morte. Né? Tô tentando descobrir, né? Fazer aqui. Olha, ó. Referência Matrix. Confirmado. Sequência do jogo. Inspirar fundo, né? Porque você já tá ligado, né? Tu gosta de jogo assim? Cara, eu curto quando... Lógico, o jogo é jump scare o tempo todo, né? Eu curto, mas eu não gosto de jogar muito jogo assim em seguida, né? Tem uma galera que só joga jogo assim, cara. Nossa. Deve cansar. Igual quando eu joguei o Calice Protocol, né? Eu rejoguei. Nossa, eles têm os mesmos sustos o jogo inteiro, cara. Chegou uma hora que eu já tava cansado. Mas eu gosto do jogo. Eu tenho que voltar. Tá no fone, Gabi? Deixa o volume bem alto, tá? Leva o susto junto comigo. Fazendo favor. Ah, mas chega uma hora que eu acho que acostuma, Shimbax Tipo o Max lá, né Ele só joga esses jogos assim, mano É sempre um cara perdido com uma lanterna É sempre um cara perdido com uma lanterna ou isqueiro, né E aí Cara, o personagem se move muito lento, cara Mas vocês não tão ligado, ele não... Nossa, é muito lento, é pra dar cagaço mesmo Universo Esse aqui não tava aberto, né? Ok Que porra era aquela, mano? E o que nem falou, olha o zap Vai Para, para Não posso olhar agora, cara Cês viram? É o Xupacu 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 Tá repitindo, né? Tá repitindo, né? Mano, o que é isso que a gente tá vendo? É muito bruxa de Blair, né? Eu não sei se é uma filmagem de verdade ou se é gráfico, tá ligado? Aí tá muito real, né? É gráfico? O cara tá mais real que a realidade Tá muito bom Tá muito real? Tá muito real? A luz da casa dá o jogo, né? Aqui a luz não pisca, cara Nossa, se piscasse agora Eu parava lá e ia dormir Pensou na hora que eu falo? Pisca Nunca mais abro o jogo assim Ó, eu prefiro um jogo assim O que quando é uma parada muito explícita, tá ligado? É um bagulho muito explícito assim Já não é minha vibes, cara? Eu gosto quando é tipo mais assim, ó Deixando suspense, tá ligado? Psicológico da parada Eu tô aqui que não passa nenhum wi-fi, mano E olhar pra trás aqui, vai ter um... Não sei se que vai ter, cara, vai ter... É tipo assim, o jogo só começou A minha boneca tá todo ferrado E ele só entrou numa casa Eu não faço ideia o que tá acontecendo Não sei se que vai ter, cara, vai ter... Isso, cara, repetiu, repetiu Parei, parei Eu não vou mais brincar com isso, não, cara Oxi, caiu até a porta Cara, eu tô tenso Tá muito alto o meu fone Eu gosto de deixar bem alto Porque daí eu fico mais imerso na parada Lógico, o cagaço vai ser bem maior, né? Mas eu tô muito imerso no bagulho Eu gosto quando tem essa estética VHS, assim, sabe? Eu tava jogando back rooms ali Poxa, é animal, mano Eu acho que fica bem imersível quando é assim, cara Ué? A porta não tava no chão? É muito paranormal, né? Muito bruxa de Blair Essas paradas assim Pô, eu piro muito Acho muito da hora Micro-ondas? O caminhão dando ré 24h30 É a hora do capeta? Não, né? Quanto que é a hora do capeta de madrugada que eu esqueci? Eu vim tentando abrir a porta Meu Deus, me dá um descanso O armário abriu de novo Igual na outra vez Vocês riram porque não é vocês, né? Sério, cara Ainda bem que eu não tô com vontade de ir no banheiro, tá? Barata Não tinha essas baratas aqui antes, né? É uma coisa que eu não enxerguei ainda, mano Ah, ele não vai pra lá Graças a Deus Eu vou ter que ir pra lá agora Cara, isso tá muito real, mano Sério Vai dizer que não engana Se eu mostrasse pra vocês não parece uma filmagem Se eu mostrasse pra vocês não parece uma filmagem Tá maluco? Ele vai vir atrás de mim, né? Eu vou ter que passar ali Ele vai me puxar A música tá aumentando o barulho Eu vou ter que passar ali Ou não? Eu vou ter que passar ali mesmo? Não, né? Não, não preciso Não preciso Não preciso Parou a música Eu achei que ia vir alguma coisa Cara, por que que sempre um armário desse? Que daí tem alguma coisa, né? O tanto passo Ai, cara Sai daí, mano Mano, olha esses barulhos Ai, meu Deus Eu não quero mais Ai Ai, acabou Não dá, mano Não dá Tá maluco, cara Porra, mano Sério Duvido vocês jogarem Esse aqui com o fone no tal Tá maluco, mano Achei que aquele boneco Ele ia me puxar muito Achei que aquele boneco É Tchau Ah, peraí, é um puzzle? 3 raid, tem que deixar 3 raid tocando, é, no meio, na esquerda e na direita 1, 2, 3, 2, 1 Mano, olha... Olha a trilha de ambientação da parada, mano. Sério. Cara, é só som do ambiente, tá ligado? Mano, esse bagulho é puxar meu pé aqui, hein, amor? Tá ligado? Não joga nem sinfone, que zumbi... Meu Deus, cara, não. Tá maluco, cara. Quem que faz o jogo assim? Pô, chegou a desligar meu segundo monitor. Eu não tô nem lendo vocês. Calma aí. Eu chutei sem querer aqui, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Voltamos, voltamos Pô, deixa eu pegar uma água, calma aí Calma aí, calma aí Tá maluco, cara? O bicho parado olhando pra tua cara ali na hora Tá maluco Não Nossa, aquele ali foi muito inesperado Nossa, ele tava do meu lado assim, ó Olhando Pô, tá maluco, mano Não dá, não Nossa Parece barulho de trem Ó, tem que fechar a porta desse jeito, né? Pô, sabe qual que é a vibe? Do PT, mano Não sei se vocês jogaram PT do Kojima Cara, é bem assim, tá? Lógico, não tem tanto jumpscare, né? Mas ele te deixa muito tenso, mano Alessandro falou, é de cuidado com o bicho Para, cara, para Nossa, tô meio puta cagaço Antes de tu chegar aí, mano Tá maluco, tá? Tá maluco, tá? Tô meio puta caga Assim, tá? Quê é o mesmo? Tô meio que a porta do Kojima Tô meio que a porta do Kojima Eu tô rindo, mas eu sei que eu vou levar uma cagaça de novo, eu tô tentando já rir né, pra tentar acalmar o coração Tem alguma coisa ao meu lado Um outro cômodo Cara, total, Alexandre, sério, mano Absurdo, tá? Não sei se é porque eu não tô acostumado a jogar essas coisas, mas sério, porra Mano, só um bagulho bizarro assim, ó Chegou aí, mas não consigo nem ver Ah, foi o Bagiru Pega a chave, não tá aparecendo Mano, tinha um boneco de máscara num lugar estranho, porra Puta que pariu, velho Aquela chave é pra abrir o quê? Ah, é igual da foto ali, tem que achar todos os ursinhos da... do quarto, provavelmente A reunião, né? Olha lá a foto ali, pensei que eles estavam jantando Vocês escutaram? Vocês escutaram? Criança falando? Não foi você Olha lá, na reunião deles O cara sussurrou aqui, ó E aí? Ó Criança falando? É igualdade Ele другой E aí E aí E aí E aí a obra quem tiver no fone aí obrigação deixar no talo volume tá E aí e o que tá faltando E aí E aí Mais algum que eu não vi O pato a raposa e o outro não sei o que que era É só três Ah tem a posição deles eu acho não é quatro É três não é quatro Falta um eu não sei se a posição tá influenciando também né Mas eu não achei o outro Um azul parece Rosa Branco Cor do cagaço Deixa eu ver se eu consigo pegar de volta É eu consigo pegar de volta eu acho que tem a posição certa então Puta merda Aí ó viu Mas tá faltando um Falou de jogar lá na foto de novo Eu não preste atenção nisso O problema que não dá pra saber a posição Da onde eu tô vendo né Qual a posição certa da Da mesa E por que que o três tá circulado então é a posição Certa Olha que não dá pra saber cara Essa aqui é a posição que eu enxergo daqui Ah vamos ver Ah vamos ver O pato é na esquerda então né A raposa aqui o pato na esquerda e o outro no outro O que é isso? Acho que não porque o rabo tava atravessando a cadeira né O rabo da raposa Acho que não é isso Não tem nenhuma posição que a raposa fica o rabo atravessa a cadeira Mano não faltava atravessar a cadeira né Calma aí, calma aí Tem que ver pela posição das coisas que tá na mesa Tem que ver pela posição das coisas que tá na mesa Tem um prato e uma tigela ali, calma aí Ah, a tigela marrom é do pato Ah, a tigela marrom é do pato Não, então eu fiz certo pô Não, pera Tigela marrom é enorme né Pato é na outra tigela É que ele tá do vermelho, não dá pra ver né Mas a tigela maior é do pato Na real que tá faltando um urso ainda cara, tem um listrado azul ali Não, eu não achei isso o truço Não, eu não achei isso o truço Eu acho, eu acho que eu fiz errado ainda mano E cara de cu É porque tu não tá jogando isso aqui né Tu tá assistindo no celularzinho aí, mal tá ouvindo Ah, me poupa hein O cara tá faltando... Ah, tá aqui dentro Aí ó Ixi Agora não sei se tá certo né Eu acho que não tá certo, porque eu acho que eles tem que tá, eles tem que tá virado tudo pra mim eu acho Não, não dá mais pra pegar Não, não dá mais pra pegar Então tá certo Down 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 Eight Diga Down Down Out E Tira E O que é isso? 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 O que é isso?